O Ministério Universidades Renovadas está promovendo uma experiência de oração e eu estou aqui com os dois coordenadores do evento, que é o Pedro e a Thais. Pedro, conta um pouco pra gente sobre esse projeto, sobre esse grupo. Eu sou o Pedro, eu sou estudante de Engenharia Mecânica e atualmente faço parte do GOL no Campo Santo Antônio da Universidade Federal de São João do Rei. O nosso GOL, ele tem a finalidade de levar as pessoas da universidade, os alunos, essa experiência de sentir o amor de Deus através da palavra, através também de animação, brincadeiras e sempre nos intervalos que a gente tem entre os horários de aula. Atualmente a gente tem no Brasil cerca de 500 grupos de oração GOL espalhados em todas as universidades e aqui em São João do Rei a gente tem quatro, um no CETAM, no Campos Dom Bosco e também aqui no Campos Santo Antônio. Na Universidade também do IPTAM a gente também tem o GOL de Maria. Enfim, a nossa função mesmo é querer levar essa experiência do amor de Deus para os universitários. Daí surge também a experiência de oração, que é um momento onde a gente faz um retiro, tira um final de semana e daí vem vários motivos. Eu já vi pessoas dizendo que querem participar da experiência de oração porque querem agradecer a Deus ou talvez mesmo conhecer a Deus melhor, conhecer o movimento. Enfim, são várias as situações onde a gente consegue reunir as pessoas, mas ali é um momento onde a gente também pode falar mais de Deus, aprofundar mais e quem quiser conhecer, esse é o momento perfeito. As inscrições podem ser feitas no site, que é www.universidadesrenovadas.com.br ou também nos campos da universidade. A gente tem várias pessoas espalhadas no campo, só procurar e tem uma taxa de 15 reais e também nós pedimos para levar material de higiene pessoal e também roupa de cama. Vai acontecer na Casa de Pastoral Santiago, que é na Avenida Leite de Castro, o antigo seminário e também vai acontecer nos dias 2 e 3 de abril, vai começar às 8 horas da manhã no sábado e termina aproximadamente umas 6 horas no domingo. Estão todos convidados a participar conosco. Muito obrigado, Thais. Muito obrigado, Pedro. Adriano Moura para o Jornal Regional.